Cibra, você que está querendo construir aquela casa dos seus sonhos, já tem um projeto aí? Ótimo, porque a Cibra faz em cima do projeto que você tem aí. Aliás, eu adoro essa ideia, Sandra, de não ser um modelo padrão, porque às vezes não é aquilo que você quer, você quer fazer em cima do seu sonho, né? Do que você idealizou. Exatamente, uma das grandes vantagens da nossa empresa, Andréia, é exatamente isso, esta flexibilidade nas plantas, que você traz a sua ideia e junto com o nosso departamento de arquitetura, você vai desenvolver essa ideia e chegar na planta que você quer. Porque a Cibra, o interesse dela é sempre realizar o seu sonho da melhor maneira possível. As casas são todas de concreto? Exatamente, casas de concreto. Com pé direito alto, olha! Exatamente, que nós fazemos desde a fundação ao telhado, né? Inclusive casa com acabamento, que são casas lindas, que você vai fazer do seu jeitinho. E sem acabamento, que nós gostaríamos muito de ressaltar, por conta do preço, da rapidez e de um monte de outras coisas mais. A gente pegou um exemplo, vai! Essa casa de 68 metros quadrados, ela pode ser com dois ou três quartos. Exatamente, com 68 metros é possível você fazer dois ou três dormitórios e eu te entregar em 40 a 70 dias apenas. Rápido! Você acaba a casa com personalidade, você pode pôr madeirinha, meio tijolo, textura, marmorização, o que você quiser nas paredes, tá? É, aí você é que vai escolher o acabamento. Independente disso, olha o preço, apenas, Andréia, 16.800, certo? Pra ter sua casa pronta, só falta o acabamento, né, no caso? Só falta o acabamento que você faz do seu jeito, do seu gosto, com característica sua. Porque é muito bom, você tem uma casa única, singular, só sua. É lógico. Agora, Sandra, 16.800 vai pagar como? Olha, 40% de entrada, eu vou conseguir parcelar essa entrada em duas vezes. Ficaria duas de três, 360, certo? E depois o resto, o restante, o saldo de 60%, 24 vezes, tá entrando no nosso financiamento, tá? De 578. Bem facilitada pra você. Olha, gente, a casa dos seus sonhos, essa sem acabamento, tá? Você é que vai escolher o acabamento de acordo com o seu gosto daí. Agora, como eu vou falar da grande novidade da Cibra, que nós não podemos deixar de contar pra todo mundo. Consórcio, gente, hoje, olha que delícia, que coisa maravilhosa, você pode adquirir uma casa nossa, tá? Em 24 meses, onde vai ser uma casa por sorteio, uma por lance, com apenas 10% de administração. Contemplação aqui na Cibra, tudo aqui na Cibra. Tudo direto com a Cibra, inclusive o financiamento também é direto com a Cibra. Direto com a Cibra. Não tem intermediário nenhum, então. Lógico que não. Vamos dar endereço pra todo mundo. Só fala da casa com acabamento, você não deu um exemplo pra gente de preço? A partir de R$370,00 com acabamento, prazo de entrega R$120,00, R$150,00 dias, tá? Ótimo. Sem acabamento, R$40,00, R$70,00 dias, preço a partir de R$230,00. Este é um preço médio. Nós estamos usando como exemplo o nosso showroom, que tem muita varanda. Não pode se esquecer disso. Uma casa alhejada, com pé direito alto, com varanda, do jeito que você sonhou, você vai fazer a sua casa aqui na Cibra. Esse endereço qual é, Sandra? Avenida Hermano Marquete, 909 na Lapa. Continuação da Marquês de São Vicente, telefone 8614721. 8615165. É a Cibra, não pense duas vezes, a casa dos seus sonhos. Exatamente.